Música A flor da voz então é tudo no meu nome Já não, pote de microfone É igualzinho, já dá pra assimilar Botei aqui do lado com a plateia com o Pará Porque aqui você tá sem sorte É o risco na sobrancelha e hoje você corre risco de morte Tô batalhando com o La Pro na roda Desculpa aqui parceiro, mas eu faço um freestyle em foda Camarada, meu parceiro, agora eu vou crescer Muito fácil, ameaça difícil de fazer acontecer Tá no salário, grave brincadeira Por isso aqui na rima é de segunda a sexta-feira Cê não entende, moleque, cê não é competente Agora você quer chegar, não manda um verso coerente Tranquilão, você só desanima E só me compõe, vê se usa pra melhorar tua rima Fala, prato, aqui você não representa Cê entendeu, parceiro? Seu talento se ausenta Porque aqui só passa cola Se matar foi uma metáfora Eu acho que você tem que voltar pra escola Pelo amor de Deus, meu mano não ouve seu improvisado Você grita e só escuta o chiado Tá de sacanagem, fala mais baixo Porque cê sabe, meu parceiro, aqui é só esculacho Cala a boca você, não é o MC É o chiado e quando você rima a plateia faz xiii Não dá pra aguentar Difícil mesmo aqui no mic você vem competir Cê fala de pi, moleque, eu vou esculachar pi Mas hoje a sua mente vai pifar Então cê quer que não manda Aqui cê não consegue Infelizmente comigo, mano, hoje cê não compete Fechou, vira de quem, vira de quem Vai que vai, vai que vai, já não volta Espanca esse Ai, e aí Daniel Vai morrer, e vai morrer, e vai morrer, e vai morrer Vai morrer, vai morrer É desse jeito, moleque, eu vou esculachar No beat em cima aqui, do da ponte pra cá Então cê sabe, tamarada, cê não tem potencial Cê atravessa a ponte, mas eu vou tolar no final Mas não tem problema, que esse que é o dilema Então cê sabe que o rap do jornal invadi na cena Você tá tremendo, moleque, arrepia Agora eu afundo sua testa na que nada guia Cala a boca, eu não tô tremendo não É o beat lá da ponte pra cá E seu corpo vai da ponte pro chão Porque vou derrubar, deixa eu falar Deixa eu chegar aqui no freestyle e me expressar Falei que ia te matar Cê tá tirando, cê acha que agora Eu saio raciocinando Falei que ia te matar, meu mano aqui não desmerece Cê acha que ia ficar 30 anos preso Por causa de um merda desse? Moleque, eu vou é pro chão Você não é de pé Só que eu volto igual um terrorista E puxo seu pé Só que cê não tá entendendo Não deu pra compreender E nessa base eu não te deixo crescer É o terrorista do estado lâmico Eu critico o estado islâmico E sua rima tá no estado crítico Estado de hospital Lá da UTI Pega o mic, é muito fraco E não consegue fazer o rap fluir Pelo amor de Deus É sem mistério Eu vou pra UTI Você vai pro cemitério Então cê não tá entendendo Nessa batalha E é hoje que eu estraçalho Com a cara desse canalha Na moral, cê é fraco Necronização Vou lá no cemitério pra atacar umas flores lá no seu caixão Pô Porque aqui é sem massagem Porque foi o MC que te matou E vai prestar a homenagem Pô, 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 pô Terceiro 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 Decisivo Um round Parou aí Ai Quem vai? Afro na voz Terceiro Decisivo Um round Família Energia Todo mundo Mão pra cima Mão pra cima Todo mundo Vai que vai Vai que vai Afro na voz Se matem-se Cê é coveiro Cê é um resto de aborto E perto desse coveiro Todo mundo se finge de morto Porque todo mundo quer usufruir Cê não entendeu Acho melhor Sua mente ser fluida Porque cê é muito fraco Pra assimilar o bang Desculpa igual sua peita Hoje cê vai sair com sangue Estampado na cara Na decoração Desculpa muito fraco Aqui na improvisação Pelo amor de Deus Você não tem talento Se eu falar essa merda Melhor tu ficar em silêncio Pelo amor Sinceramente cê não vai conseguir E nessa fase agora Não vou desistir Mas cê sabe camarada O beat acelera Então cê sabe maluque Eu sou a nova era da guerra Que chega E que sobrevive Então é certo Por time do rap Cê não vai andar Não falei merda Você que não sabe fluir Quer que eu fale uma merda? O jornal é MC Essa é a merda que eu posso falar É muito fraco Pega o mic e não vem dialogar O jornal é MC Tranquilão Só que desse jeito Não deu pra entender A sua intenção Meu parceiro Você não é ligeiro E agora vou acabando Com esse cara Não é verdadeiro O jornal é MC Cê é um otário Jornal é MC Falei ao contrário Falei ao contrário Fui Stalin que é cabuloso Eu falei que cê é MC Porque eu sou um baita de um mentiroso Baita de um mentiroso É sem vacilação Muda de otário Que vai tá escrito campeão Então cê salve meu parceiro O rap cê não entende Infelizmente aqui na base Cê não surpreende Fechou Muito barulho pra essa batalha Família que foi pensada É resposta pra tudo que é lado Isso é louco mano Difícil hein mano Ó esse menor como ele vem Família Fechou daquele jeito Vocês ouviram Vocês se viram Pela ordem Barulho para Afrou Barulho para Jornal Por vocês 1 a 0 Jornal Jurados em 3 2 1 Jornal Afrou 2 a 1 para Jornal E Jornal está na próxima fase Faça o barulho família Que foi bonito Faça o barulho Que da hora A temática